Olá, bem-vindos ao 9º nível, o número 3, chama-se Crest Sight É o 2º nível aqui na Zina Specific True Temos aqui este plantar com estas folhas E temos aqui neste mapa ao mercado Os sítios para que podemos ir Vamos então fazer isso mesmo Primeiro, temos de ir a esta Ok, aqui está ele Seguro aquele Ok, percebe Ok Chegamos aqui a este Temos o 1º segredo Temos aqui balas de MP5 10 balas de MP5 Lá, vamos continuar Chegamos aqui, vamos regressar Continuar um bocadinho e vamos por aqui Temos aqui também Granadas Temos isto Chegamos aqui E, por falar de aqui assim para os polos que vamos precisar temos ali a passageira a entender no canto da ecra não diga em que vivemos este brother é um bossy raptor também o gacho vamos usar uma trinca vamos por aqui ok temos aqui um avião que caiu este avião é do exercito australiano também vamos por aqui o objetivo deste dia é encontrar duas chaves cabeças oficiais do exercito team e com essas chaves fazer coisas sobre o avião portanto é assim o que vamos fazer aqui vamos pegar a primeira chave vão aparecer aqui vão aparecer dois dinossauros vamos aqui para cima deixá-los a olhar ali a porrada com o gacho vamos ver quem mata aqui eu quero que os dinossauros joguem porque o gacho guarda a punição está aqui este desconhecido o que é que queres tu? vá vá desce ai há aqui outro trinca este agora vamos aqui agora vamos aqui esta punição ultimo pronto agora vamos aqui acima temos aqui os items para melhor temos aqui os items para melhor temos aqui estes flares estes flares são também um segundo segredo aqui está pegamos as flares e seguimos caminho agora pegamos as pistolas vamos descer por aqui vai-nos aparecer um dinossauros jogalinho vou botar já está ok não botarmos isto tudo vamos aqui buscar este backpack ok vamos agora por aqui vamos ter aqui vamos ter aqui mais um backpack ok vamos ter aqui uma espécie de ninho neste ninho aqui dentro temos a primeira chave e vamos chegamos disto e vamos agora fugir vamos a nossa vida vamos ter aqui este amiguinho olá xau 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 ok chegamos aqui dentro conseguimos fechamos esta alavante vamos por aqui md5 e vamos soltar aqui na gás então ela está mais perto porque ela está mais perto dai vai 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 Vamos lá. Já está a morrer. Ok. Acho que deve ter morrido com as minhas contas. Já ganhou 900 balas e acho que já fez como este. Aí está. Já morreu. Aqui está ela. Temos também aqui. De cada hora a bancar neste porto. E os flores. Temos tudo. Corre o que estamos por aqui. Vamos ter aqui. O que é que é? Agora vamos ter o seu golpe. Agora vamos para o outro. Estamos a disparar atrás. Agora vamos ter o outro. Vamos ter o outro. Tem que ter o outro corto. temos aqui uma caixa de flares também temos uma caixa de flares também temos uma caixa de flares temos uma caixa de flares ok temos aqui já temos a primeira chave antes de ir apanhar a segunda vamos aqui buscar algumas coisas vamos aqui buscar um site temos mais algumas kills então apanhamos aqui primeiro estas balas de MP5 vamos aqui as pistolas as pistolas o que? 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 o o que? Aqui costuma sobrar os gajos O gajo já foi O tirossauro já foi, o outro gajo já foi Vou pegar aqui os restos Então, era suposto que estes largarem as balas dentro de cima, que aqui está E o outro também Olha todas as balas deste Os dois dividir e guardar as balas E os dois guardar? Será que está? Será que eu não faréis com eles? Vamos ver se está para aqui Agora não acresce Como está? Me sinto-me roubado Necessito uma pessoa Por balas que me aparecem Entrar, saírem, olha isso Vamos aqui Vamos aqui Vamos deixar que estes também se matem Para quem mata quem Pronto Estes também já Ótimo Vamos aqui buscar balas Este tem de ter, aí está Temos aqui também piranhas deste rio Isso, vamos ignorar Não tentei passar esta ponta Tentei passar esta ponta Tentei passar esta ponta Fala-se Para que caia E caímos ali ao rio com as piranhas E agora Vamos subir por aqui Estou a vir aqui em vir ao salve Basicamente ele está aqui neste ramo O que temos de fazer aqui é saltar Virar a gás E incliná-lo um bocadinho para a esquerda De forma que ela caia assim E agora Começamos a andar para a direita Que bom Quero ouve-se Que eu ia suicidar pra aí Se eu solto aqui pra si Estamos aqui a outro amiguinho também, ótimo, chegamos aqui a esta ponta, vamos apanhar o terceiro e último segredo, vamos agarrar um bocadinho para aqui, soltamos, agarramos Vamos aqui para cima e temos mais, claro, balas de MP5, porque eu quero este nível da bala de MP5, mas também ainda bem, por isso que eu estou gastando, chegamos aqui, temos este dinossauro pendurado, o que nós vamos fazer é pôr as pistolas, disparar ali para aquela corda, de forma que o dinossauro caia no rio, agora as piranhas podem entreter-se ali, aplicar do dinossauro, pronto nós, vamos agora saber, por acaso este puzzle está engraçado, está bonitinho, vamos agora aqui, atirarmos ao rio, ok, vamos levar, vamos aqui a esta alavanca, vamos fechar isto, venha-nos agora as piranhas, estou entreter-se ali com o dinossauro, deixamos em paz, deixar esta alavanca, abrimos aqui uma porta, este lado, esta margem, vamos lá, aqui, tiro o salto, vou botar o gajo, Tda caraca, vamos lá, para o de outro, ok, vamos lá, vou botar o gajo, vamos lá, vou botar o gajo, vamos lá, aqui vamos lá, vou botar o um segundo, ok, vou botar o último aqui, vai Ok. Tá. Opa. É só o país caral. Tá. Ok. Ok. Temos aqui, neste quarto escuro. Temos. Abre as alavanques. O que podemos fazer é puxar essas alavanques. Fugir ali para cima. Botar os dinossauros ali. Ops. Ok. Ao puxar aquela alavanca vai aparecer dois. Abre os gajos. Vamos lá. Ok, agora vou tirar o alavanca que chama de dinossauro, já é este, aqui está, agora vou tirar o alavanca, é esta, e esta já nos chama de dinossauro, ótimo, temos isto, abrimos aqui, isto aqui em cima, fechamos aqui, temos um cristal, temos aqui, a segunda chave, e temos um uniforme que aparece, e agora vamos embora, já temos as duas chaves, temos aí para dentro do avião, há a forma fácil, e a forma difícil, a forma fácil, há um atalho, fácil eu deixar, aliás, na primeira vez que eu joguei, fiz esse atalho, porque pensei que era um caminho oficial, e a forma oficial, é mais difícil, um bocado, e mais cansativamente, demora mais tempo, mas vamos fazer a forma oficial, se não, os crianças do jogo choram, ok, por isso vamos por aqui, primeiro, temos de ir para o outro lado do avião, aqui é onde vivemos bem do outro lado do avião, vamos ter primeiro aqui, o dinossauro, ok, agora da desprestadora, primeiro saltamos para aqui, vamos para aqui, vamos por aqui, vamos por aqui, vamos aqui a ponta, deixamos cair, ok, chegamos aqui, vamos por aqui, vamos deixar o flare, isso, voltamos por aqui, vamos até cair, vamos saltar tudo aqui, vamos por 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 aqui, vamos Agora vamos aqui, deixamos. Agora chegamos a esta zona, esta zona aqui já é daquela zona, já é daquela parte que nós não temos de vir aqui mais ou menos, porque é bonito fazer isto. Então vamos aqui, talvez, agora vamos para o resto, o resto é baixo, ok, primeiro vamos aqui, temos aqui o meu lavão que vamos puxar esta lavão, ok, agora vamos por aqui, voltamos a subir aqui, saltarmos, errarmos, sem frente, estamos aqui a porta, varregamos, vamos por aqui agora, descimos aqui, puxamos aqui a alavanca, ótimo, saltarmos para aqui, ao puxar esta alavanca, descimos ali, nas alvas das, daquelas grades ali em cima, digamos assim, agora voltamos a descer isto, voltamos agora a andar para ali, vamos subir mais uma vez, ok, este é de cada um que eu acho que é bem, a partir de duas ou, está disponível aqui, Vamos até aqui a ponta, e agora, vamos aqui, vamos em frente, chegamos, chegamos, até aqui a ponta, vamos até aqui a baixo, aqui em baixo, agora então, nos saltamos, ótimo, caixa, está aqui, vamos para o alavanca, e pronto, já temos aqueles dois em posição, vamos reinversar, saltamos aqui, agora vamos ter um falto, algo difícil, vamos tirar aqui, isso, ótimo, vamos saltar para ali, para cá, vamos lá, assim, salto, e, ótimo, vamos assim, vamos aqui, subimos, mais uma vez, costas, veja, cada vez aqui, vamos a pôr a caixa na ponta, saltamos, subimos, voltamos, mais uma vez, não saltar para ali, e agora, podemos ir, podemos ir embora, podemos ir para assim, desta zona, e daqui para a azul do avião, como eu disse, esta zona toda é opcional, é uma forma mais fácil de limpar a zona para a azul do avião, então, não mostrei como ar, e ali, mas, de certeza, que vocês, conseguem arranjar, mas, terem as duas chaves, podem ir diretamente para lá, tentarem fazer isto, ops, tive aqui um bug, o que vocês, conseguem que eu caís, ok, dá para o ver, não há de ser nada, vamos voltar a fazer isto, ok, vamos voltar a fazer isto, ok, consegui fazer um corner para alguém, enquanto estava demais cá, e acidentalmente, mas pronto, antes de isto, começar o vídeo outra vez, vi muito a morte aqui, vamos ver até o centro, vamos virar agora, vamos voltar, não tem, Chegamos aqui, tudo por lá, temos aqui uma pausa de luz e chegamos aqui a esta zona, finalmente, a base do avião, ok, até aqui, a ponta, o avançando, voltar, e aqui, a distinta do avião, e pronto, voltamos este menino, agora, vamos aqui, vamos usar as chaves, finalmente, a primeira vai aqui, segundo aqui, vamos usar as chaves por aqui, vamos ver aqui esta ponta, vocês já viram ali o mar, Spoilers, vamos fazer a usar esta arma agora para matar, uma caralhada, de um Osiraptor, vamos então fazer isso mesmo, ficamos aqui a frente, esta deles, vão ser trinta no total, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oh caralho, sete, 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 oito, nove, dez, onze, doze, doze, 13, 14, 15, já perdi a conta, muito traço aqui, vou levantar até ao fim, mas ia há pouco mais no meio, Hadid E aí Será que eu vou conseguir não usar nenhum benefact parece que consegui já esta tudo pronto agora vamos aqui destruir aquelas duas paredes e aí está e pronto vamos a sair daqui ótimo depois matamos aqueles raptores todos usamos aqui a arma que pode destruir estas duas paredes vamos lá agora buscar items o primeiro vamos aqui este lado então temos aqui este que está o primeiro background e depois vamos para outra paredes e terminamos a viver vamos ter aqui um acadecido vamos ter aqui um acadecido o 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